Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Olá, sou o Paulinho, regente e assistente do Coral Evangélico de São Paulo, e quero convidá-los para juntos celebrarmos os 75 anos de fundação deste coral. Este coral, neste período, tem procurado levar a música como meio de evangelizar as pessoas pelo Brasil e através de trabalhos gravados em CDs. Nesta oportunidade, queremos convidar a você que participe conosco, principalmente você que já participou deste coral Cantando. Este evento será no dia 21 de outubro, logo mais, às 19h, na Catedral Evangélica de São Paulo, à rua Nestor Pestana, número 136. Sua presença será muito importante para nós. Obrigado. Mais informações na descrição deste vídeo.